Como sobreviver emocionalmente a uma pandemia? Primeiro passo, encontre um projeto criativo que te deixe empolgado. Segundo passo, seja atingido por uma forte depressão que te torne intapaz de realizar qualquer trabalho criativo por meses. Terceiro passo, observe a si mesmo vivendo sua própria vida da perspectiva de fora do seu corpo. Quarto passo, finalmente concorde em se juntar aos seus vizinhos na cobertura do seu prédio para um drink ou cinco. Quinto passo, tente criar novamente. Sem sorte. Se questione se isso é um sintoma de depressão. Como Anthony Bourdain deve ter se sentido. Sexto passo, dobre a quantidade de terapia, meditação, leitura e gentileza consigo mesmo. Um dia você descobre que pode criar arte novamente. Sétimo passo, faça este vídeo que você está assistindo agora. Repita.